O Canadá prepara suprimentos no primeiro socorro da Ucrânia. Comunidade de Canadá libera pacote primeiro socorro no suprimento CELUC ou da ruta da Ucrânia onde responde para a crise humanitária que provoca a Rússia e a invasão à Rússia. A voluntária de pacote com a Rússia e a invasão à Rússia, incluindo o sol no fraldas, se prepara para a Cachalara e a Porto, Perry e a Toronto. Bem, eu estou muito triste com a Rússia e a Jússia 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 e a Ucrânia. Triste teves, não é só que não há nada, não é só que o Brasil é a Jússia e a Jússia e a Jússia e a Jússia. Uma informação é claro que o Brasil é a Jússia e 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 a Jússia. Jússia e a 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 Jússia e Já, só.